A água fria, coloque ela na geladeira por duas horas. Extremamente importantes, que são os chefes de cozinha. Meu público amado. Muito bom. Eu quero que o diretor dê um giro em nosso público querido do coração. Muito obrigada pelo seu carinho. De toda essa minha disciplina ao longo do tempo... Com molho de tomate, né? Se tiver com molho de tomate... Fiz aqui um sal. Um sal com ervas. O programa Giro da Gastronomia está no ar e eu peço licença para entrar na sua casa. Giro da Gastronomia está no ar. Giro da Gastronomia está no ar. Oi pessoal, bom dia. São cinco e meia da manhã, hoje é sábado, nosso último dia aqui nesta viagem maravilhosa no estado de Mato Grosso. A gente está saindo agora para ir para a Chapada dos Guimarães. Você acompanha a gente nesse giro, a gente vai dar um giro hoje, nesse dia cheio de surpresas. Oi gente, bom dia. São oito horas da manhã, nós chegamos aqui na entrada do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Daqui a pouco a gente vai ter uma palavra da administradora do parque e claro, depois nós vamos dar um giro com o pessoal pelo parque. Você não saia daí que tem muita coisa para a gente ver, ok? Giro no Pantanal. Até já. O véu de noiva que vocês vão ver são 50 metros de trilha até trilhas de 20 metros. O nosso parque, apesar da distância, tudo, é um dos parques mais visitados do Brasil. No nosso ranking a gente está sempre com essa travessia com pernoite, são 24 quilômetros, você sai da parte... Hoje é um trajeto meio longo, são 30 quilômetros daqui até lá, mas você faz esse trajeto de carro. E lá você tem 300 metros de trilha até o primeiro mirante, você pode fazer uma trilha um pouco mais longa. E lá você tem 300 metros de trilha até o primeiro mirante, você pode fazer uma trilha um pouco mais longa. Oi gente, olha que imagem linda. Eu estou aqui na cachoeira, véu de noiva. Olha que coisa linda, gente. Eu vejo a beleza de Deus e toda a sua criação. Aqui, olha, só Deus mesmo para construir esta obra-prima. Só ele, né? Ele é maravilhoso, olha. Parece um quadro desenhado à mão, né? Para você, essas imagens aqui no programa Giro da Gastronomia. Giro no Pantanal, lindo como vocês já viram. Aqui de cima a gente tem essa visão linda, né? É um paraíso. E ao meu lado, o Luiz Carlos, que é o secretário de Turismo. E o Luiz Verdum, que é presidente da ABIH. E eu quero uma palavra final do secretário e do Luiz, porque o programa Giro da Gastronomia está indo embora. Você vê, secretário, eu estou triste, né? Porque durante todos esses dias a gente pôde ver de perto as belezas do estado de Mato Grosso. Tudo que vocês têm de belo e bonito aqui. A gastronomia, a cultura de vocês, os passeios que nós tivemos. Então, assim, eu vou triste, mas eu deixo a mensagem para o meu público para vir aqui conhecer o estado de Mato Grosso, porque é um paraíso realmente. Então, eu queria que o senhor desse uma palavra final para que a gente possa fazer o encerramento. E também convidar para que todas as pessoas venham conhecer este paraíso maravilhoso. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui nesse curto período de tempo. Mas eu espero que tenha sido muito proveitoso. vocês tenham conhecido um pouquinho só das nossas belezas naturais. E Mato Grosso, ele tem muito mais a oferecer. Se vocês fossem fazer realmente os passeios em todos os nossos atrativos, eu acredito que vocês teriam que separar aí pelo menos um ano para poder estar visitando todo o nosso potencial do estado de Mato Grosso. Nós temos ainda mais praias belíssimas, parques fantásticos. Então, vale a pena conhecer o Mato Grosso. Vale a pena conhecer esse estado abençoado por Deus. Ok. Eu quero uma palavra agora do Luiz Verdum, presidente da BIH. Que lugar lindo, né? Maravilhoso. Nós temos que agradecer a Deus diariamente por estarmos morando no paraíso. O que Eva e Adão fez, Deus não contemplou e nos deixou aqui no paraíso. E nós estamos desfrutando o máximo que podemos disso. E por isso nós convidamos a todos os nossos irmãos brasileiros que venham desfrutar desse paraíso, que venham conhecer o paraíso. Adão e Eva saíram, mas nós continuamos aqui morando e cuidando desse paraíso que Deus nos deu. Fale rapidamente para o meu público o que vem a ser ABIH. Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Olha, muito legal, né? Olha, eu agradeço imensamente em nome do programa Giro da Gastronomia ao convite para que nós estivéssemos aqui durante todos esses dias gravando, passando ao nosso público, divulgando as belezas do estado de Mato Grosso. Então, secretário Luiz, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês ricamente, que abençoe esse estado e que vocês sejam sempre... Enfim, que vocês sejam sempre vitoriosos e que esse estado continue sempre lindo, recebendo muita gente. Então, muito obrigado mesmo. Viu, secretário? Obrigado e a porta está sempre aberta aqui para vocês. Venham para Mato Grosso, conheçam Mato Grosso, que vale a pena. Obrigada, obrigada Luiz. Eu que agradeço a visita de vocês, para nós foi muito importante. Muito obrigado por terem vindo. Ok. E eu termino aqui triste, porque tem que ir embora. Ah, puxa vida, né Luiz, secretário? Acho que eu vou ficar aqui. Pode? Sinta-se em casa, com certeza. Ah, não é? Não é? Ah, que pena. Espero que vocês tenham gostado. De tudo isso que a gente mostrou durante todos esses dias. E vem para cá, vem conhecer o estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que você vai amar. É um estado lindo. Eu digo que o Brasil inteiro é abençoado por Deus. Mas este aqui, ele tem um toque diferente, né? Ele tem uma paisagem diferente. Então, vem para cá, vem conhecer essa cultura, vem conhecer a gastronomia. Eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por tudo, por todos esses dias. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa. Oi, gente. Tudo bem? Nós estamos aqui em Chapada dos Guimarães e acabamos de chegar na pousada Penhasco. Nós iremos almoçar e eu vou mostrar a gastronomia desse restaurante também. Eu quero finalizar agora, antes de entrarmos para o restaurante, com esta imagem. Olha isso, gente. E daqui a pouco a gente volta dando um giro lá no restaurante. Nós chegamos aqui em Chapada e já estamos aqui dentro do restaurante. Ao meu lado, o secretário Seneri, que eu acabei de conhecer, muito simpático, né? E jovem também. Obrigado. Não posso falar a idade, mas é jovem. Jovem, jovem, jovem. Ele é de São Paulo, né? Tudo bem, secretário? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer ter vocês aqui com a gente, né? Nesse lindo município que é Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso. Dentro de mais uma das belezas que a gente tem aqui dentro do estado. Eu quero que você fale o seu cargo, né? Secretário Seneri. Eu sou secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. É uma secretaria que engloba o turismo, indústria e comércio e também agropecuária. Olha que bacana. E ele já estava falando, eu falei pra ele que eu quero voltar, porque eu quero mostrar mais ainda essa gastronomia aqui, né? A gente tem uma gastronomia bastante rica, né? Pra nós que somos paulistas, eu também vim de São Paulo já há 10 anos, trabalho e acabei criando raízes aqui. É uma gastronomia bastante diversificada e pouco conhecida, né? No Brasil afora, pouco conhecida em São Paulo, pouco conhecida nos grandes centros do Brasil. Mas a gente é muito rico, né? Com pastos típicos, uma gastronomia que é muito rica em peixe, né? A gente tem uma cultura aqui, né? De peixes até diferentes, da bacia amazônica. O estado de Mato Grosso é um estado muito interessante, porque é um estado que é o único estado do país que tem três ecossistemas. Então a gente tem o ecossistema que é o ecossistema do Pantanal, a gente tem o ecossistema que é do Cerrado e a gente também tem o ecossistema que é da floresta amazônica, né? Então a gente é o único estado do país que tem esses três ecossistemas. E aí a gente tem peixes aqui, por exemplo, que são da bacia do Prato e temos peixes que são também da bacia amazônica. Então essa riqueza de diversificação, de diversidade, também dá à gastronomia, à culinária uma pitada especial. E há quanto tempo você está aqui, secretário? Eu vim há dez anos, vim a trabalhar, já há dez anos saí do estado de São Paulo em busca de oportunidades de trabalho, vim aqui para o estado e há dez anos já criei raízes, já tenho filhas cuiabanas aqui do estado e assim, aprendi a ter uma paixão aqui por esse estado, que é um estado que tem muita potencialidade, ainda tem muito a desenvolver. A gente que está acostumado com os grandes centros, né? Seja paulista, seja no Rio de Janeiro, que já está tudo feito, né? Que as oportunidades já estão tomadas. Mas aqui, quando você olha para esses rincões do Brasil, a gente ainda tem muita coisa aqui para desenvolver e para fazer. Que bacana! Eu quero que você agora convide os internautas para conhecer aqui a Chapada, conhecer toda essa maravilha, todo esse paraíso. Convide! Então a gente convida todos que querem conhecer o corredor do ecoturismo, que é tão rico aqui nesse corredor, conhecendo um pouco do Pantanal, conhecendo um pouco da Chapada, conhecendo aqui de Nobres, que são lugares maravilhosos. de uma atração diferente do que a gente tem no resto do país. E você que está nos assistindo aí, que queira conhecer uma região diferente, que queira conhecer um turismo diferente, com boas comidas, com boas pessoas, por favor, sejam muito bem-vindos no estado de Mato Grosso. É isso aí. O secretário convidou e eu assino embaixo. Super simpático, falou bastante de todo o trabalho dele, do estado de Mato Grosso. Enfim, você é o nosso convidado. Você não sai daí que eu vou conversar com o chefe de cozinha. Vamos ver o que tem de gostoso naquele buffet? Já, já. Não sai daí. Giro da gastronomia. Ao meu lado, o Franklin, ele é gerente aqui do restaurante O Penhasco. Eu vou bater um papo com ele para falar algumas curiosidades aqui do restaurante. Tudo bem, Franklin? Tudo ótimo. Bom dia a todos. E nós estamos com o nosso restaurante já há 17 anos, com vários pratos, diversos pratos regionais, pratos típicos cuiabanos e entre outros. E todo dia esse movimento aqui, Franklin, lotado? Sábados, domingos e feriados. Sempre assim, graças a Deus. Graças a Deus, né? Quantos garçons você tem aqui? Nós temos uma equipe de seis garçons para atender. Lembrando que o nosso sistema é muito simples, né? É um sistema que serve-se à vontade ao inclusivo. Então, o próprio cliente que se serve tudo à vontade. Serve a entrada quente que nós temos com caldo de feijão, bolinho de bacalhau, torresmo, quibe. Aí vai para a entrada salada, pratos quentes. Aí, em seguida, tem um buffet de bebida com quatro tipos de sucos, refrigerante da Coca-Cola na máquina post-mix. Então, é muito prático o próprio cliente que se serve à vontade. Quantos funcionários na cozinha? Nós estamos com a equipe de seis na cozinha. Bacana. Mais o chefe de cozinha? Mais o chefe de cozinha. E o restaurante tem um site? Que o nosso público possa entrar no site, pegar o endereço, tudo direitinho? Nós temos o site da pousada Penhasco, né? Pode. Que o cliente entra no site www.pousadapenhasco.com.br e tem acesso à nossa pousada e à nossa linha gastronômica lá. E daqui a pouco eu vou com o Franklin lá no hotel, né, Franklin? Isso, vou apresentar. Tenho o prazer de apresentar o nosso hotel para vocês. E lembrando também do buffet nosso de sobremesa, que também é em cruzo, com mais de 25 tipos de sobremesas. Eu quero que o Frank venha comigo mostrando alguns ingredientes. Nós temos um caldinho de feijão, muito bem temperado, com bacon, né, de entradinha, um caldinho de feijão preto. Aqui tem queijo, cebolinha. É, queijo ralado, cheiro verde. E temos também um bolinho de bacalhau, um quibe, um torresminho, uma torrada. E logo em seguida nós temos o buffet de saladas, é isso? Temos o buffet de salada. Todas as saladas de um ri, né, nós temos ali o de codorna, cebora, tomate. Temos o beterrasco, a penhasco, salada de maionese, né, uma saladinha de maionese. Aqui já são essa famosa farofa de banana, né? Farofa de banana, temos uma farofa de bacon, temos uma paçoca de pilão, que é um prato também regional. Aqui nós temos... E nós temos uma... Arroz com piqui, olha lá. Arroz com piqui, uma galinhada, que é um arroz com galinha. São pratos regionais. Temos a Maria e Isabel. Maria e Isabel, conheço. Com arroz. E na seguida nós temos também uma paeja. Uma paeja. Uma paeja. Aqui bolinho de arroz, abacaxi milanesa, anéis de cebola. Aqui nós temos uma feijoada, é isso? É uma feijoada, uma feijoada, uma laranjinha, uma couve, refogada. É um buffet bem farto, né, Franklin? Temos de... Pra agradar a todos os... Olha lá, um macarrão. Olha lá, que bacana. É, temos um carneirinho, que é muito famoso também aqui. Carneirinho. Agafadora. Aqui nós temos, olha lá. Uma picanha suína. Uma picanha suína. Uma picanha suína, um filé mignon parmegiana, aqui em seguida. Muito bacana. Uma picanha que vai grelhando na hora, que já tá chegando ali. Agafadora. Picanha grelhada na hora. É, picanha grelhada. E aqui nós temos o famoso pacu frito. Vem trecha de pacu, pacu frito. Olha, legal. Muito legal. Olha, Franklin. Uma mojica de pintado. Mojica de pintado. Um filé de pintado a bela mounier. Filé de pintado a bela mounier. É, conhecido também. Que legal. Filé de pintado frito. Temos um salmão grelhado. Que bacana. E temos um bacalhau também. Olha o bacalhau aqui. A Gomes de Sá. A Gomes de Sá. Muito bem. Aqui a gente tem uma ilha de sucos, refrigerantes, água. Sucos, refrigerantes, água. É, tudo o cliente que se serve à vontade. Olha, o cliente escolhe. E o nosso bifê de sobremesa, Franklin. Aqui que é o... Nossa, isso é muito bacana. Pra finalizar, né? Frutas, né? É, frutas, doces regionais, né? Nossa, olha aqui. O Fumundu conheço também já. Olha lá. É um doce de filha, mamão. Doce de leite para o corpo, doce de abóbora. Doce de caju. Caju, goiaba. E pra cá são os doces que nós mesmos fabricamos aqui. Que nós mesmos... Pra ver, gente, é pra engornar mesmo, né? O finalzinho é pra... Menino, vem mais aqui, ó, diretor. Torta de chocolate, diet, pudim. Tem, pra quem quer um dofinho diet. Pra todas as pessoas, né? Todas as pessoas. É diet, não é diet, enfim. Olha, Franklin, adorei. Que bom. Você sabe o que eu vou fazer agora? Experimentar essas delícias. Pode ser? É um prazer. E daqui a pouco a gente volta com quem? Com o chefe de cozinha, né? Isso. E uma visita no hotel, pode ser? Com certeza. Obrigada, viu? Amei tudo isso. Você não sai daí. E vindo pra cá, vem conhecer o restaurante? Penhasco. Olha. Com certeza. Que local? Anexo a pousada Penhasco. Tá? No bairro Bom Clima, sem número. Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. É isso aí. Não sai daí que eu volto já, já. Música. Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Guimarães. A gente espera você. Estamos aguardando. Doutora Cláudia Aquino, ela é vice-presidente da OAB do Mato Grosso e também... Quero que a senhora fale para o meu público. Eu sou assessora jurídica das entidades do turismo daqui do estado de Mato Grosso também. Divogo para diversas entidades patronais que são todas relacionadas ao turismo. Doutora, é a primeira vez que o programa Giro da Gastronomia vem para o estado de Mato Grosso. Que lugar maravilhoso, doutora. Que lugares lindos que nós passamos. Passamos por Cuiabá, passamos por Poconé, passamos por Nobres. Agora estamos aqui na Chapada. Olha, que lugar lindo. Estou encantada. Nós ficamos muito felizes de ouvir esse depoimento e o objetivo desse Pampres que está acontecendo é justamente esse. É nós mostrarmos para os jornalistas, vocês que estão aqui, que divulguem esse nosso potencial turístico. Nós estamos trabalhando para melhorá-lo cada vez mais, para que nós possamos de fato ter, assim, bons produtos turísticos a oferecer para todo o Brasil e também para o exterior, né? Com certeza. Futuramente também, ou junto, concomitantemente. E eu já falo para a doutora Cláudia que eu aprovo a gastronomia daqui, porque eu estive em vários lugares, experimentei a gastronomia, mostrei para os meus internautas e, olha, estão de parabéns, viu, doutora? É, nós temos aqui uma gastronomia regional diferenciada, né? O Brasil, ele tem essa característica, né? Essa diversidade. Essa diversidade. E aqui nós temos a nossa farofa de banana, mojica de pincado, marisabel. Aquele doce maravilhoso é o... Fundo, que conhecem, comi, que... Engordei, né? Imagina, né, doutora? Então, nós temos também essa muita tradição dos doces regionais também, né? De frutas, casquinha de limão. Muito peixe. Muito peixe também, né? Que nós temos aqui da nossa região, o Pacu e o Pintado, né? São dois peixes mais, assim, conhecidos, né? Também nós temos a pera, que a gente fala, que é a pera putanga. Eu acho maravilhosa também. Eu tenho que entrar em contato com a doutora, fazer alguma pergunta, tem algum site? Passe o seu contato. Eu tenho meu contato no Facebook, Cláudia Aquino de Oliveira, pode me chamar no Face, inbox, estou à disposição. E também pelo WhatsApp, né? Meu celular é 6599726687, estou aí à disposição para esclarecer alguma dúvida, para que vocês se entusiasmem e venham visitar Mato Grosso. Doutora, muito obrigada, que Deus abençoei a senhora, me dá um beijo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito sucesso. Muito obrigada. Indo a São Paulo, nos procure. Programa Giro da Gastronomia, a doutora tem meu cartão, tem os meus contatos, enfim, estou à disposição. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada. Você não sai daí, que a gente volta já, já. Obrigada. 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 E aí